Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, com muito orgulho e com muita alegria, eu quero convidar a todos a estar com a gente entre o dia 28 de agosto e 1º de setembro do meu município, na minha terra natal, município de Conceição do Castelo, onde acontecerá a 28ª edição da Festa do Sanfoneiro, que acontece no Parque Exposições Joaquim Pinto Filho, o nosso Sanfonão. Essa que é uma festa que mantém tradições, culturas e valores do nosso povo, integra a nossa agropecuária com um concurso leiteiro brilhante, muito bem organizado e, com certeza, a expressão da sanfona é, com certeza, um dos maiores eventos sanfoneiros do Brasil. E lá também teremos rodeio, exposição, muita comida, uma presença maravilhosa, como eu disse, do nosso povo de Conceição do Castelo, que tão bem recebe os visitantes. Então é com orgulho que eu divulgo essa festa, divulgo essa tradição e convido a vocês, então, entre o dia 28 de agosto e 1º de setembro, e Conceição do Castelo, na 28ª Festa do Sanfoneiro. Estaremos lá e quero receber vocês.